Estamos apresentando aqui os expositores, quem compra, você é comerciante, compra o quebra-queixa e leva um expositor Esse aqui é o modelo carrinho de boi, tem um carrinho aqui em cima, esse aqui é o modelo barquinho Aqui tem quebra-queixa, propaganda, esse aqui é o modelo abrigo, parecendo um abrigo e aqui parecendo uma taça Esse aqui é o modelo giratório, quatro peças embaixo e giratório em cima Esse aqui também parece mais um abrigo, tem um diferencial com essas duas conchas e quatro conchas embaixo Esse aqui parece mais um avião, ele também gira Esse aqui é o modelo casinha, tem aqui a casinha em cima E esse aqui é o modelo, também o modelo que a gente chama de abrigo Você compra o quebra-queixa para vender no seu estabelecimento E escolhe um desses modelos para colocar lá no seu estabelecimento E aí